Música Eu acho que ela vai vir no feriado Muito bom dia, olha só Como é que amanhece mais um dia, muito parecido 19 graus, friozinho Um sol lindo, céu limpo Mar ali tranquilo, praia maravilhosa E hoje aqui na praia da Oceã Incrível né Já duas semanas gente, indo pra duas semanas já sem chuva Tá contando os dias de sol aí Ah, mas esse sol eu tinha que fazer todos os dias no verão A gente quer só aproveitar né Muito bom, meu nome é Carlos Rios Quem não me conhece Guia turístico da Praia Grande Corretor de imóveis Guia imobiliário De Praia Grande Tá, se não precisar de imóvel na Praia Grande Conte conosco aí Certo? E hoje estamos aqui na Praia da Oceã 7 e 15 da manhã Muita gente caminhando à beira-mar E o sol lindo raiando hein gente Sol de outono É muito interessante como no período muito curto assim né O sol se move ó Veja onde ele está Estou aqui na Oceã 7 e 15 da manhã Se nós pegarmos um vídeo Aí de Março né O sol vai tá aqui ó Se pegar ali em Dezembro, janeiro Bem aqui Mais ou menos Esta hora Interessante né Muito bom Já é quinta-feira hein Já caminhando para o final de semana Vila Junina também Que dia é hoje? Vinte e É Já é Vinte e seis É isso? Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e seis Sete É Na outra semana Já começa a Vila Junina hein Próxima sexta-feira Dia dois Começa a Vila Junina Muitos grandes shows Então não deve ter ingresso Para vender ainda Nem sei como é que está lá Ingresso Ingresso para os grandes shows Muita música sertaneja Músicas bem raiz né Chitozinho Chororó Zé de Camargo Luciano Leonardo Entre outros aí Estarão aqui na Praia Grande Nos finais de semana De junho Vila Junina O maior evento de Festa Junina Da região E aí Fora os shows Do lado Antes do Da área dos shows Tem ali um espaço De Muita comida típica Muito lanche Música também Bandas da região Tem quadrilha Dançando Vem festas caipiras Inclusive as As barraquinhas De comida lá Que vai ter São tudo das ONGs Da Praia Grande Então Lembre-se que Quando você estiver Consumindo ali Você vai estar ajudando As ONGs Da Praia Grande Inclusive A ONG Maternidade Solidária O qual eu fiz Aquela live No meu podcast Com eles A Maternidade Solidária Vai ter uma barraquinha De hambúrgueres Lá Muito bom É uma oportunidade Para você participar Curtir Passear Comer gostoso E ainda ajudar As ONGs Da Praia Grande Bem bacana Né Muito bom Gente Ontem à noite Teve aí Na Good Times Burger Sabe aquela hamburgueria Que eu sempre falo Que eu fiz um vídeo Bem bacana Ontem à noite Foi o lançamento Do Rodízio Premium Gente Eles lançaram Mais de 15 Mais de 12 Acho uns 12 15 hambúrgueres Mini hambúrgueres E vai ser De rodízio Aí você paga Um valor Eu nem peguei O valor Lá ontem Porque eu estava Não estava Cobrando Ele foi convidado Você paga Um valor E aí tem As entradas Tem batata Frita com Cheddar E bacon Tem Onions Tem um monte De entrada Muito boa E os mini hambúrgueres Gente Que coisa sensacional A Good Times Burger Aí é É uma coisa Fantástica Parabéns Aí o Fabrício Proprietário Da Good Times Inclusive Agora o Presidente Da Associação Comercial De Praia Grande Certo Gente Para vocês Tem um Ótimo Dia Já está Chegando Final de Semana Quando a Ponta Quinta Feira O pessoal Já começa A olhar Já pro final De semana Tá bem Próximo Porque Muitas Muitas pessoas Já aproveitam Sexta-feira A noite Pós-expediente Já começa O final De semana Pra muita Gente E eu vou Te falar Eu também Gosto Quando eu Não estou Com muito Trabalho Que é muito Raro E as coisas Estão melhores Eu gosto Na parte Da tarde Sexta-feira Já Tentar Descansar A cabeça Mas eu Não paro É vídeo É As redes Sociais Tem a nossa Produtora Imobiliária E normalmente As pessoas Querem comprar Imóveis Que não São da Baixada Ou até Quem mora Aqui Quer ver O imóvel No final De semana Porque Trabalha Durante Semana Estuda Tem todos Os compromissos E aí no final De semana Vai ver O imóvel Então No final De semana A gente Trabalha Bastante Pra Atender As pessoas Que precisam Comprar O seu imóvel Na pré-grande Certo É isso aí Obrigado pessoal Mais uma vez Tenha um ótimo dia Dá uma navegada Nos nossos vídeos Da pré-grande Tem lá A playlist Lista de vídeos Lá Chamada Utilidade Pública Tem bastante Informação bacana Sobre a pré-grande Pra vocês Tem a série De vídeos Morar na PG Faltam só Dois bairros Tenta fazer Nos próximos dias Boqueirão E Canto do Forte Legal né O podcast Eu dei uma pausa Essas duas semanas Porque nós estamos Mudando o endereço Do nosso estúdio Então A gente Deu uma pausa Duas semanas Mas Retornaremos Semana que vem E a nossa Série de vídeos Onde comer Na PG Também Por conta Dessa mudança Estamos aí Ajustando tudo Tá bom Tchau Tchau pessoal Valeu Tchau 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 Obrigado.